Fala aí galera, beleza? Meu nome é Gênesis Siqueira do canal Caçador de Relíquias e eu tenho compartilhado com vocês a minha busca por objetos antigos, prédios históricos, lugares abandonados por aí. Ultimamente tenho feito pesquisas com detector de metal, com imã de neodímio, fazendo pesca magnética e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns itens da minha coleção. Eu tenho muita coisa que durante os anos eu fui adquirindo e colecionando e eu quero compartilhar com vocês hoje alguns itens da minha coleção. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é essa latinha da Nuguete. É uma latinha de pomada para calçados, tipo o que aqueles engraxates usavam para dar brilho no sapato. E essa aqui é a cor preta. Olha aí, a frente dela e essa aqui é a parte de trás. Indústria brasileira e tal. Uma latinha muito bacana, tem uma fechadura aqui. Ela é toda escrita Nuguete. Existe ainda essa marca, mas essa latinha aqui é bem antiga. Mas bem legal essa latinha da Nuguete. Aí. O outro item que eu quero compartilhar com vocês é esse... Esse abridor. Ele também é um saca-rolha. Olha aí. Ele é de uma marca aqui, Belarde. Belarde. Não sei pronunciar muito bem isso aí, não. Mas é um abridor muito antigo. Olha só os detalhes dele. Um abridor, um saca-rolha. Bem antigo, bem bacana. Um item da minha coleção. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é esse... Pequeno rádio. Da Sanyo. Um radinho... Portátil, antigo. Se eu não me engano, esse rádio aqui... Meu pai trouxe ele lá da Espanha. Lá de Madrid. Meu pai sempre gostou de coleção e... Uma vez ele estava andando lá em Madrid e disse que tinha um carinha lá... Vendendo esse rádio. Ele comprou e trouxe. Olha aí. O rádio da Sanyo. Ele tem uma capinha aqui que abre. Tira de dentro. Olha que legal. Consegui abrir. Por dentro ele está bem bonitinho. Um rádio transistor... Da Sanyo. Outra coisa que eu tenho aqui é esse... Aparelhinho aqui. Eu não sei exatamente o que é, mas... Olha, você vai tocando aqui e ele vai mudando o número. Tá vendo? Então você vai apertando... Não sei se era para contar alguma coisa com mais facilidade. E ele é de uma marca japonesa. Está escrito aqui, olha... Japão. Não sei se vai focar certinho. Então não está dando para ler direito. Mas ele... Eu ganhei de um rapaz que me disse que fazia muitos anos que ele já tinha. Ele vai rodando aqui. Se você girar, ele vai de... Vai passando de centenas a milhares. Até zerar. Então eu acredito que seja para contar alguma coisa. Uma coisinha bem legal, antiga. A outra peça que eu tenho aqui é um... É um cortador de cabelo. Não sei se vocês já viram um desse. Um cortador antigo... De cabelo. Olha aí. Cortador antigo de cabelo. Você já viu um desse? Já cortou o cabelo com um desse? Acho difícil. Essa nova geração aqui poucos conhecem. Um cortador de cabelo. Esse daqui... A minha sogra que deu... Diz que era do pai dela. Olha aí. Um cortador de cabelo antigo. Outra peça que eu tenho aqui, cara. Isso aqui... É uma flauta de madeira toda entalhada. Olha só. É uma flauta bem antiga. Eu me lembro quando eu era criança... Essa flauta ficava lá na minha casa. Eu não sei informações sobre ela. Eu não sei... De onde ela veio. Eu sei que ela é bem antiga. Eu era criancinha. Quando eu vi essa flauta lá em casa. Então eu já tenho 33 anos. E essa flauta... Está... Na nossa família já no mínimo 30 anos. Então... É uma flauta antiga. Eu não sei... Olha aí. Eu não sei... De onde veio. Quem construiu. Eu sei que ela é muito bonita. Olha os detalhes dela. Tem até um cachorro desenhando aí. Olha aí. Tem um cachorro desenhando aqui. Muito legal. Aqui eu tenho um... Tipo um vazinho. Não sei o que é isso aqui, velho. Ele abre aqui. Olha aí. Made in Itália. Está escrito que ele é de alabastro. Alabastro genuíno. Está um vazinho. Olha os detalhes dele. Olha os detalhezinhos aqui. Ele é bem bonitinho. Um vazinho antigo. Um potinho antigo. Não sei o que que é isso. Para finalizar... Esse... Porta-retrato aqui de ferro. Eu não sei se ele é antigo mesmo. Mas eu sei que... Ele é bem legal. De ferro. E eu achei ele... Eu lembro... Acho que foi um ferro velho. E... É difícil você achar essas coisas hoje. Então eu acredito que ele tem um pouco de... De idade, velho. Ele é um pouco antigo. Tipo um... Um quadrinho, né? Um porta-retrato antigo. Beleza, galera? Então... Esses foram alguns... Alguns itens que eu tenho aqui. Espero que vocês estejam gostando... Do canal. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas. E... Esses itens façam você lembrar... De algumas coisas que você já teve. De algumas coisas do seu passado. Tá bom? Então... Curte esse vídeo. Compartilhe. Comente aquilo que você achou. E aquilo que eu posso melhorar... Aqui no canal. Beleza? Um abraço. Que Deus abençoe você. Tchau, 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 tchau.